Vou deixar meu likezinho aqui, vamos ver o que os gringos estão comentando? Deixa eu ver se alguém tá comentando, tá falando mal de mim aqui, tradução meio... Vamos ver aqui os comentários só pra gente entender o que os gringos estão falando sobre isso. Ó, resumindo, vídeo legal, vídeo com vida, né? Bem explicativo, com detalhes aí que nem todo mundo sabe, né? Vamos ver aqui o que a galera anda comentando aqui, ó. Essa nem é minha história favorita do Cid. Isso aqui tava em inglês, tá? O meu favorito é este. O pai dele precisava de um PC, tinha um laptop velho guardado e decidiu dar para o pai. Mas é claro que ele precisava pegar uma peça no pai. Ele configurou seu navegador para o Twitter, mas disse ao pai que era o Google. Sempre que ele tweetava uma pergunta, robôs, entre aspas, respondiam. E eram os seguidores do Cid. Isso durou alguns meses, até que ele perguntou aos seguidores. Como posso me livrar de uma multa de trânsito sem pagar a multa? E aí ele teve que explicar a pegadinha que o seu pai não gostou. Aí, belo resumo. Uma coisa que você esqueceu de mencionar no vídeo. O Cid recebeu uma carta do consulado da Coreia do Norte. Teve essa, né? É, não falou, não falou. Mas poderia ter falado também, né? Você pode fazer uma série inteira sobre as travessuras do Cid. Esse cara era o que os trolls e brincalhões da internet ainda deveriam estar fazendo. Em vez de apenas assediar as pessoas por influência. É uma internet muito mais legal, né? Muito mais simples. E mais, como brasileiro, devo dizer que ele é como um dos ogs, ogs, da internet brasileira. Não conseguiu traduzir muito bem. Ele era famoso por puxar trolls daquele nível diversas vezes. Há bons tempos. Boa sorte, Cid Cid Cidoso. Original Gangster. Original Gangster da internet brasileira? Tá, né? Cid é uma lenda aqui no Brasil. Ele não só trollou a Coreia do Norte, mas está constantemente trollando o Brasil inteiro e, às vezes, o mundo. Olha aí, ó. Nunca teria pensado em um milhão de anos que o Wang falaria sobre o Cid. Ele é basicamente o padrinho da cultura brasileira de memes da internet. Tô com moral aqui na gringa agora, hein? O Brasil é apenas o país que continua dando. Verdade. O único país que continua dando é o Brasil. Cid é um tesouro nacional. Ó, vi, vi pra ver o Wang falar do Cid. Ó lá, ó. Essa aqui, ó. Nunca tinha ouvido falar, ó. Nunca tinha ouvido falar no Cid até agora, mas agora sou fã. Nada mais engraçado pra mim do que trollar só por trollar. Bem jogado, Cid. Olha lá. Essa história é um clássico moderno. Cid Cidoso herói brasileiro. Orgulho de ser brasileira. O orgulho de ter sido e criado, ter nascido e criado no postil. E de um dos bons representantes da nossa cultura. Nada melhor do que um novo vídeo do Thales from the internet do... Ó, então, eu tô recebendo elogios, ó. Galera, os brasileiros tão tentando explicar mais algumas brincadeiras, né? Dá mais umas... Mais uns pontos de referências aí pros gringos e tal. Mano, no geral, a galera curtiu o vídeo e curte também as histórias, né? Tá tentando explicar um pouquinho. Ah, ah, ó quem tá aqui. Ó quem tá aqui. O Cid é um deus. Todos devem venerá-lo. We are the shit. We are the shit. Esse cara e o Sepultura são as melhores coisas que saíram do Brasil. Interessante, cara. Aí, depois eu vou olhar com mais calma aqui os comentários e tudo mais. Se a galera do chat quiser invadir lá também, deixar uns comentários, um joinha também, sigam o canal do Wang. Espero que seja assim que fale, né? Wang, cadê? Traduziu pra Uau. Opa, fala, Chet. O Cid poderia dominar o mundo, mas ele preferiu usar seu conhecimento para deixar o mundo menos riste pra nós. Vai legal, né? Vai legal. Se dosou, virei interbomb. Assim, eu tenho saudade desse rolê do Não Salvo, de criar coisas grandiosas na internet, né? De puxar a comunidade pra inventar maluquice e tudo mais. Mas não dá mais. Eu cheguei a essa conclusão, né? A internet é outra, né? A internet mudou. Então, assim, eu seria cancelado, assim, ó, em cinco segundos. Um blog com Jesus Cristo. Pelo meu próprio bem, em 2020, eu resolvi deletar o Não Salvo. Por mais saudade que eu tenha de todas as histórias, as histórias... São histórias, né? As histórias ficam aí gravadas na memória, são histórias e tudo mais. E esse tipo de vídeo é pra fazer as histórias serem revividas e tal. Mas, para o meu próprio bem, eu resolvi deletar e eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Eu tenho certeza absoluta que alguém entra na pesquisa do Não Salvo e ia digitar lá, gordo. E aí eu ia falar, olha, o Cid chamou uma pessoa de gorda em 2011. Matem ele, né? Então... Um site que tinha sanduíche de busquita, boquê peixe, uns vídeos totalmente malucos e tudo mais, era meio óbvio que uma hora ou outra eu ia ser cancelado, assim, de imediato. Então, pela minha própria sobrevivência, em 2020 eu resolvi tirar as coisas do ar, né? O próprio Não Ovo tem um pouco disso também, né? O Não Ovo, querendo ou não, gente, é um podcast de 2015. E os caras falam que o Monark inventou podcast, né? O Jovem Nerd tá 20 anos fazendo podcast e os caras falam que o Monark inventou. Tá de sacanagem, né? Então, assim, o Não Ovo, em 2015, durou até 2018. 2018? 2018, 2019? A gente falou muita coisa também, cara. E tem muita piada que fica velha, tem muita piada que depois de uns anos não é mais piada, né? A gente vai aprendendo algumas coisas, a gente também vai mudando algumas opiniões e tudo mais. Acabou o meu contrato com o Spotify lá, do Não Ovo, já comentei aqui, né, pras viúvas do Não Ovo várias vezes. O Spotify tirou as coisas do Não Ovo do ar, né? E a galera pede, ah, sobe lá, Cid, sobe de novo. Pô, eu já não queria estar lá ganhando dinheiro. Imagina não ganhando dinheiro. Vou deixar lá os conteúdos só pros caras ficarem clipando e acabar com a minha vida, a vida do Luigi, a vida do Igor. Melhor não, né? Melhor não. Então, melhor também não tá em nenhum lugar. Pelo menos por enquanto, até, de repente, a gente repaginar essas coisas e tentar voltar de outra maneira, tá? Espero que vocês entendam, mas a internet é outra e eu não faço mais parte dessa internet, cara. Eu prefiro ficar aqui, no meu clubinho, com a minha galera, que tem cara que me segue aqui há mais de 10 anos, tem cara que me segue aqui há muito, muito tempo. Então, eu prefiro ficar aqui com a nossa galerinha, com o nosso clubinho, que é uma galera que já passou por todos esses períodos. Eu acho que entende um pouquinho, né? Então, é isso, então é isso. Acho que esse resumo geral, às vezes, é necessário pra falar. A galera, às vezes, não entende também as minhas motivações, tá ligado? Ainda estou esperando o show da Anitta no Acre. Eu também. Eu também, Peppa Pistola. Eu também. Enfim, tem muitas histórias, né, cara? E já passou um período, assim, depois de 5 anos na internet, as pessoas já não lembram das coisas. 5 anos eu estou sendo otimista, tá? Acho que 3. De 3 em 3 anos, os influencers mudam. As pessoas, os grandes influencers são trocados por outros. O cara que fazia sucesso 3 anos atrás, ninguém mais lembra hoje. Isso acontece muito, muito rápido na internet. Eu estar vivendo na internet há 20 anos, é uma coisa... é 1% na galera. Sou eu, que biloco, o jovem Nédio Azaghal e mais meia dúzia, tá ligado? É difícil. É raro. Mas, assim, eu gosto quando a galera lembra dessas histórias e tal. Porque são várias histórias que nem eu lembro. Cara, tem tanta coisa maluca que a roda já deu a volta de uma maneira e tem gente que duvida. Tem gente que fala que é mentira minha. A história da Coreia do Norte mesmo, já contei em alguns lugares, né? Em podcasts e tal. Eu vejo nos comentários a galera... Ah, os caras estão acreditando nessa história. Óbvio que é mentira. Só quem viveu o período de ouro da internet brasileira de 2011 a 2015. Sabe o tanto de maluquice que aconteceu. O período sem limites ali da internet brasileira. E agora que a galera do TikTok vai duvidar, vai falar que é mentira, vai diminuir as histórias. Cid, é impossível de cancelar porque os canceladores são jovens. Se investigar bem, todos eles já curtiram ou não os alvo em algum momento da vida. Talvez já curtiram e nem saibam. Que eu vejo de montagem minha que eu fiz em 2012, 2013, que roda até hoje na internet. E a galera nem sabe. Mano, eu fiz 18 mil artigos no Não Salvo. Tem muita, muita, muita coisa. Até hoje eu vejo umas imagens aí. Esses dias eu vi essa imagem aqui, ó. Eu fui não leitora, fui não ouvinte. Agora sou do chete e na próxima fase também estarei lá. Tamo junto. Que mensagem bonitinha. Obrigado, viu? Ó, isso aqui é uma montagem que eu fiz em 2000 bolinha. Eu vi essa semana rolando na timeline do Twitter. Você quer ver o Datena comer o sapato? Sim ou não? Os caras estavam discutindo no Twitter que teve uma enquete absurda que aconteceu no Datena. só que é uma montagem minha de 2000 e bolinha na internet, tá ligado? E digo mais! Ele comeu, tá? Ele comeu. Muitos, muitos anos atrás, ó, achei num post do Reddit. Gostosa versus crentes. Quem ganha no Beyblade? Na verdade não era essa a montagem não. Essa aqui já é uma montagem da montagem. Era outra. Pera aí. Não era na Beyblade, era na porrada. ou era no soco. Quem ganha no soco era alguma coisa assim. Gostosas versus evangélicas. Esses dias aí vi rolando também na Timeline os caras discutindo sobre esse programa que nunca existiu. Precisamos de um iceberg do não salvo. Iceberg do não salvo. Eu falei com o Luíde já sobre o iceberg do não salvo. A gente começou a montar, mas paramos o assunto. Sobra o Luíde. Cobra o Luíde pra ver se ele se anima que daí eu me animo. A gente começou a montar, a gente fez uma lista com uns 20, mas cara, tem muita história, sabe qual que é a real, o real mesmo? Tinha que parar eu e o Luíde e o Ivo Newman, acho que eu e o Luíde e o Ivo Newman são os caras que mais entendem de não salvo. Tinha que parar nós três e fazer um podcast só com histórias do não salvo. Um episódio só, só contando todas as histórias que lembrar. E tem muita história maluca, muita história. É difícil. O Luíde tá morando em Salto, não tá? Tá morando em Salto de Tararé? O Ivo tá morando na Angola. Então se tá um na Angola, tá eu em São Paulo e tá o Luíde que é mais longe do que Angola. É Salto de Tararé. Tamo meio distante agora, né? Das coisas e pá. Mas merecia um remember. Merecia um remember. Estamos em 2023. Ano que vem seria um ano legal pra fazer isso, porque ano que vem faz 10 anos da história da Coreia do Norte. Isso é uma data comemorativa aí, legal, né? A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.